Olá, para você que acompanha a programação do Grupo Mato Grosense de Comunicação. Olha só, nossa equipe de reportagem conversou com o juiz eleitoral auxiliar aqui no município de Itiquira e ele fez um balanço a respeito das primeiras horas de votação neste domingo aqui no município. Por enquanto, está tudo tranquilo, não teve nenhuma ocorrência, nenhum crime eleitoral. As pessoas têm respeitado o direito preferencial dos idosos, das pessoas acima de 60 anos votarem do período das 7 às 10 da manhã, têm trazido a caneta e é por isso que eu reforço essas orientações para os eleitores que tragam a sua caneta para que a gente consiga prevenir também e assegurar a saúde de todos, até do mesário e também dos eleitores nessa eleição. E também respeitar o distanciamento social, sair com máscara de casa, respeitar os horários preferenciais que vai até as 10 horas da manhã para pessoas acima de 60. E é isso, por enquanto tem tudo transcorrido na maior naturalidade. Como tem funcionado a fiscalização? Então, Jeová, aqui nós estamos com servidores da justiça eleitoral, a polícia militar e a autoridade judicial estão fazendo fiscalização ostensiva em todos os locais de votação, para evitar qualquer tipo de crime eleitoral. Lembrando aos eleitores, também aos candidatos e partidos políticos, que é vedado fazer aglomeração e bem como manifestações coletivas, em prol de determinados candidatos ou partidos políticos. Bem como boca de urna, propaganda eleitoral no dia das eleições. E é por esse motivo que nós estamos, tanto eu quanto a polícia militar, os servidores da justiça eleitoral, fazendo essa fiscalização ostensiva em todos os locais de votação. Eleições 2020, o voto na Record. Legenda Adriana Zanotto